Eu vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te Vamos começar do jeito certo, vamos começar do jeito certo Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Poco, poc, 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 poc Poco, poc, 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 poc Esse é o Pega Shake É o ar extra do momento Pede, pede Pede, pede, pede Eu vou te dar Pede, pede, tá bonito Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na buceta 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 toma uma pressenta... hoje hoje o tempo tá bom tá bom pra pegar uma novinha, chupar um peitinho tomar uma pressa ta bom pra pegar uma novinha chupar um peitinho tomar uma pressa Já disse que aquele rio toma uma pressa é só isso que eu queria Tomar uma sopinha, comer um cozinho, tomar uma sopinha Tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha Tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha É só isso que eu queria Tomar na buceta, tomar na buceta, tomar na buceta, tomar uma sopinha É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude E quem odeia, assiste o camarógio Tomar uma sopinha, tomar na buceta, tomar uma sopinha É o top do hobby